Eu vivo lá no real do gueto, sou resistência, afrontando o sistema Instinto de revolução, fora da lei, justiceira, excelência, não me prometa Sua democracia nunca saiu no papel, ficou escondido em outro planeta Ninguém jamais a viu, senhor feudal, no ciclo de aliguações Sua democracia é manipuladora, contaminando verdade sem cultura Enquanto você dá tiro no escuro, discursando de mochada A rua te acusa, ofensa a clemência quando estiver rastejando em frente Ao mestre do mundo da culpa, eu sou rebelde, rude, nem morto, me renda a tua pretensão Perito, eu vejo o panda, o panda secado por dragões Disfarçados de pirôs, emoções, exterminando multidões No passado recente, já praticavam a torturação Hoje no presente, são golpistas idolatrados Na televisão, isso é fire, babylão Slame com fronteja o som Alienados, tipo robôs fabricados Alvos muito fracos Chego e mato tua tara Te atiro e só leite na cara Tu chama-lhe o best, eu te boto de quatro De lado eu te meto ali a vara Eu sou cúpula gangsta Não ando com angsta Não tenho esperança Quem tem esperança é criança Nas esquinas cresci, acompanhado do meu René C Acelero, pudra, baby O meu nigga, Big C Flash meu no jornal Página policial Martins, Google e o best É visto matando a gangue rival Fez a suruba na cúpula Só damos risada Além de assada Se fudeu, acabou aleijada Te foda na frente Eu sou ativista Te foda pro traço Grita mordida que eu sou golpista Aro 20 na nave que arrasta Ela pede a minha casa E o banco carona ta gata No banco traseiro ta o rasta Com a rubia queimando a massa Fazendo fumaça Tô tipo um panda fudido Que deixa seu raça Foda onde ele passa Tô pouco me lixando pra fama Tô louco me puxando na grana Foda-se o golpe bacana Esperto pra nunca encana Tu acha que ganha de nós Entrou pelo cano então desencana? Só brinca com o Mike Eu acho que tu acha que isso é gincana Minha gente, esmagos, banana Evidente a gente é mana Naturalmente descarrega o pente O som ta quente, eu to com o ministro montana Invejoso não sai da lama Vendemos o som tipo escama Parece que essa merda é colombiana Na verdade é gaúcha, uruguayana Tenho tanto grinta pra cortando grama Não fico só parado fazendo drama Tu nunca viu um time assim com tanta gana Pesadelo desse game com tanta trama Pra mim teu peso pena Sou rima neviana Mas ninguém nessa cena tu só te tucana Querer não é poder então ok tu engana Vai ver que o Big C tem rima mais insana Eu te deixo em carro tipo porcelana E teu corpo caído pela via urbana Fudamo teu barco paramo tua caravana Fico pular perdedora nessa porra de savana Pesadelo a fazer isso todo dia da semana Vida real tipo coca cabana Enquanto eu fumo penso penso marihuana Nunca vou negar sou de raiz africana Cúpula 12 o mais pesado da cidade Eu sou cúpula 12 da sombra clandestinidade Eu sou cúpula 12 levando a vida no talento Vejo-me em seus olhos chego a sentir o desespero Enquilado na cinta E a maldade no sangue Toda bondade extinta Transformada em gangue Enrolado com os caros Casca grossa da cena Cifrões é matemática Eu resolvo o problema Tipo uma doze em punho Levo o mic engatilhado Transtornos psicóticos Um doze bem prensado Então talvez eu seja o palhaço desse cenário caótico Depois da tempestade Pé em meio aos destroços Vai acerte o relógio A partir de agora é comigo Só alcança o êxito Quem não tem medo do risco Sem fugir do conflito Sou de paz sou de guerra Eu sou cúpula 12 panda A selva de pedra O topo ou nada No couro na brasa No ouro na prata Tinto da minha safra Que do pé não se afasta Sou rumo da fossa Não há quem me apaga A mola velha alma não aceita a mordaça Tipo da minha caça Dispenso a calma, a velhice e a placa Assim como quem parte No lugar de destaque O coração se parte Só poucos casas a parte Mas nem que seja tarde A dor não me cabe Não há quem me apague Azar ou sorte quem sabe Vivo essa life Nos pequenos detalhes de praxe Eu sou grime Tem mais do que mostro Tem menos do que sabe Do Russell aos pontilines Em meu caderno As folhas não ficam nuas Um pega da dura Minha droga é pura Eu não aprovo a doçura Minha merda é dura Em céu encoberto Meu timbre é mouro e charrua Se parto em pedaços Eu não ofereço Você tá enganado Eu não queimo incendeio Eu duplo os hits Eu duplo os hits Sem meras palavras A minha troupe Gosp shit Tem culpa eu pai Se putas te põe chips God damn Click no sleep 16 tonelada Com os dois pés na porta Balança geral Mais pesado que o mota Eu amo essas putas Mas prefiro essas nota Eu amo essa pátria Fondo as patriota Púpula 12 Não faço pose Ambulante como Raul Seixas metamorfose Porque eu foda O som que eu amo Sempre convém E canhama Prostituta Diz meu amo Eu te amo Eu tenho um plano Não começa a mentir pra mim Fala bonito Bacunin Panda Panda Pandemônio do começo ao fim Acordando essas crianças MC Bastard Sem herança Como filme de Deniro A cobrança Mera coincidência Qualquer semelhança Vou investir nessa merda Porque pra essa merda Eu não volto Que se foda Esse golpe de estado Eu sempre anulei o meu voto Essa é a história Da vida real Da cadeia do bairro A margem do mal Da puta do padre Do policial Foda-se a crise E meu cartão postal